Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente tá aqui reunidas pra discutir a nova tabela do COVID, o novo acessório de cabelo, os props do mês e esse negócio aí de presentes, sei lá, até dia 23, 22, o que que é isso, gente? Se você tá perdida também, deixa comigo que a gente vai discutir tudo aqui hoje. Como vocês sabem, eu postei aqui no canal, o inverno chegou no COVID, não tem muito tempo não, tem algumas semanas aí, foi dia 3 de novembro? É, tem um tempo, nossa, parece que foi ontem, gente, socorro. E a gente recebeu uma nova tabela e um novo fundo de passarela também que eu nem sabia que mudava. Olha só o novo fundo, eu tinha visto mais um fundo diferente, acho que eu tô ficando louca. Tinha visto um fundo todo escurecido, assim, e nossa senhora, eu tô ficando... Gente, eu juro que a gente tinha visto um fundo todo craquelado, assim, com o chão louco. Alguém mais viu? Ou eu tô ficando louca? E a gente tem muitas... O que que é isso? Tá, a gente já vai falar sobre isso. A gente viu muitas novidades acontecendo, coisas aparecendo, pacote de moda de outono, um tal negócio de que a gente vai ganhar presente, umas marcas novas entrando no COVID e a tabela nova, que no caso eu não vi, eu vi o acessório de cabelo. Mas eu juro que foi, tipo, quando a gente me mandou e-mail e eu abri, daí eu vi um post no Facebook, daí... Ah, entendeu? Eu tentei, eu tentei, eu tentei, mas eu acabei vendo. Mas eu vi só um pouquinho, assim, que parecia ser, tipo, aquele poncho rosa que eu uso quando tá muito frio. Vamos começar o vídeo, então, falando sobre a minha evolução, que eu falei no último vídeo, que eu queria ser criadora de tendências o mais rápido possível. Sim, eu estou fazendo todos os desafios, incluindo flashbacks, e eu estou tentando maximizar todos, não consigo maximizar todos, mas por conta de eu estar maximizando a maioria, eu consegui ganhar dois TLs e um BL durante o período entre o último vídeo postado de COVID e esse agora. Então, imaginem, galera, vale muito a pena você fazer a maioria de desafios possíveis, se você tem dinheiro, e maximizar, porque, cara, eu ganhei 10 mil diamantes aí nesse período. E já gastei tudo, tá? Porque eu tô fazendo todos os flashbacks também, tá indo meu dinheiro, assim, por água abaixo. E olha só, eu já cheguei, que bom que eu recebi essa mensagem hoje, que assim eu posso mostrar pra vocês. Já cheguei na metade, eu cheguei em 200 mil nessa estação. Então, vamos lá, né? Então, 19 dias, contando o dia 13 e o dia 1, eu já expliquei essa conta pra vocês no meu vídeo sobre quanto tempo eu levo pra subir de nível. Levou 19 dias eu consegui chegar a 200 mil, então vai levar um mês e pouquinho aí pra eu chegar nos 400 mil, isso já é mais do que o normal, então eu acho que eu tenho que acelerar agora. Tudo bem que agora eu vivi essa tabela nova, então vai acelerar bastante. Enfim, acho que vai dar 19 dias igual. Eu tenho que tirar mais nota 5. Bora lá, então, para o que interessa, que é a tabela nova. Por favor, Kovet, não me decepciona... Eu tô decepcionada antes de entrar, já. A gente vai ver a tabela, depois a gente vai conversar sobre se tá no negócio de presentes aí, que tá na prioridade mínima, porque eu acho que é a enrolação. Vamos lá, então. Bora pular aqui pro Rally das Passarelas e ver. Me decepcionei. Nossa, eu tava esperando uma tabela... Na verdade, eu não tava esperando nada e veio realmente nada, porque é a mesma árvore copiada e colada três vezes. Meu Deus, que falta de criatividade. É o mês do Natal. Coloca uma árvore, um presente, uma estrela, sei lá. Que absurdo. E elas são... Só tô vendo neve. Elas não são nem decoradas. O que é isso, gente? Não gostei. Tá, eu vou entrar, não estou vendo, e vou descer lá pra baixo pra gente ver. Começar pela bolsa pequena. A gente tem aqui na bolsa pequena vestidinhos, mais uns vestidos, ó. Tem umas coisas boas até. Nossa, que linda essa blusa, adorei. A bolsa pequena sempre tem mais coisa diferente, né? Tem bastante coisa legal até, e essa árvore podre. Na bolsa média a gente tem umas coisas... Nossa Senhora, que lindo esse vestido. Nossa, a bolsa média até que tá... Gente, esse mês tá melhor. A bolsa média já tem mais coisas diferentes. Tem Luiz Spagnoli, Camila, Terani, Lamarck, Lamarckê, sei lá. Olha esse vestido da Giovanni. Olha só mais vestidos. Nossa, até que tá boa a bolsa média, minha favorita até agora. E mais uma árvore, nada a ver. Agora, vamos ver. Eles não tão aumentando o valor, né? 17 mil já vi que... Pô, eu pedi pra aumentarem os valores. Vamos lá, galera, peçam também. Bom, a gente tem um vestido que me parece ser bem bonito. E um anel. E aqui a gente tem outro prêmio que tá bem baixo. Ah, não, velho. É só um brinco que eles não dão pra gente. Eu detesto isso. É muita cara de pau. Terrível, gente. Terrível. Agora vamos ver o acessório. Ih! Ai, gente, eu adorei. Sério. Que cabelo é esse? Achei aqui os níveis. Vamos lá, então. A gente tem nível 1, nível 5, nível 16 e nível 79, cara! Nível 1 e o nível 16 é quase mesmo design. Nível 5 é bem legal. Mas realmente, acho que o 79, que é o que tá... Que é esse salmão. Tá bem bonito. Gostei dele. Quero ele. Olha, eu vou falar o que eu achei. Tô muito feliz. Porque eu não tenho nenhum desses lenços enormes, assim. E eu tava quase pensando em comprar. Ainda bem que eu guardei o meu crédito. Eu não sabia o que ia vir. Acho que eu vou pegar... Acabar pegando meu coroa de flores mesmo. Ou guardar pra algo que eu queira. Porque eu não queria tanto essa coroa de flores. Mas tudo bem. Olha, eu gostei, gente. Tô sendo bem sincerona que eu curti esse acessório. Aproveitando que a gente está aqui, já vamos ver os propsons. Os propsítios que temos. Vamos ver, então, os props da mão. Uau! Nossa! Esse aqui eu nunca tinha visto. Esse aqui já tava. Esse aqui eu acho que eu já vi. Esse troco é muito feio. Não aguento toda vez que ele aparece, ele é muito feio. Ah! Esse sininho voltou. Esse aqui voltou também. Esse aqui eu não lembro de ter visto antes. Nem isso. Tá muito linda essa prancha. Por quê? Mas qual a necessidade de duas pranchas, né? Não tem necessidade nenhuma. Ok. Esse treco. Isso, isso, isso e isso. Tá. No pezinho a gente tem muitas coisas. Tem o Francis com um cobertor. Tem o Boss com um... Esse treco aí. Presentinhos. Vários animaizinhos. Uma rena. Fofo demais. Ok. Eu gostei. Tá bem legal esses props da frente. Agora eu vou no meio das costas e eu vou ficar desapontada como sempre. Ah, eu não consigo clicar. Tá, só tem três coisinhas. Ô, gente. Só tem três coisinhas. Esse saco, adorei o saco. Ah, adorei. Adorei. Essa asa e essas luzinhas. Ok. Legal. Até não fiquei tão satinada. Tá melhor que o mês passado. Agora vamos entender esse rolê todo dos prêmios aí, né? Dos presentes. Primeiro a gente tem o Diga Adeus Outono 2020. Que tem os pacotes de moda, né? E eles aparentemente são valendo a pena. Porque são itens bem caros aqui. Dá pra você subir bastante de nível, né? Legal, legal. Até, mas eu não vou gastar mais dinheirinho nisso. Agora vamos entender esse rolê aí, que diz que a gente vai ganhar presentes. O que que é isso tudo, né? Eu perdi a notificação, aparentemente, mas eu sei que tá aqui nas notícias de moda. Este guia está cheio de presentes. Só porque você vai ficar em casa mais do que o normal nessa temporada de festas, não quer dizer que você não deve... Que você deve perder as ofertas de dezembro? Fique de olho em 7 desafios de estilo especiais do guia de presentes com prêmios em diamantes. Códigos promocionais de tempo limitado e o dobro de recompensa quando você comprar essas marcas. É a contagem regressiva para solstício de inverno. Fique de olho na sua caixa de entradas do dia 1º ao dia 21 de dezembro para desemprelar ainda mais presentes. Então, basicamente, eles falaram que estão dando desconto pra gente nas marcas, que no caso são marcas americanas. A maioria a gente não consegue pedir pra cá, ou o valor também nem compensa, né? Mas a cada dólar gasto você ganha 200 diamantes. Tipo, se eu morasse nos Estados Unidos, eu com certeza compraria. Eu imagino, você vai ganhar 200 diamantes. Tipo, você pode comprar, sei lá, uma peça de 50 dólares, 50 vezes 200, dá um valor bem alto aí, né? Tipo, é muito diamante, só que pra gente não compensa. E também eles falaram que esses desafios de estilo vão dar uma peça grátis pra cada marca, só por a gente participar desses desafios. Isso já aconteceu esse ano, e também já aconteceu delesarem diamantes. Mas é bem legal isso até, e também a gente talvez ganhe algumas coisas durante esses 21 dias. Mas é basicamente isso daqui, ó. A recompensa seria sem diamantes. E tem alguns que a gente pode ganhar peças grátis. Qualquer dúvida, você pode comentar aqui, que eu vou te responder. Basicamente é isso. Acabamos aí de analisar todas as mudanças, as novidades de dezembro. Espero que você tenha gostado. Resumindo, eu curti, no geral, tá melhor que o mês passado. E eu quero saber a opinião de vocês. Não esquece de comentar, de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus